Qual a comparação você faz da sua atuação nesses seis primeiros meses? É uma comparação de trabalho, de fato, não de sensacionalismo como alguns. Então, eu acredito que o povo pode ser o povo, porque balburdear na tribuna, fazer referência de baixo calão às autoridades, inclusive ao secretário, como foi feito o próprio presidente da casa, no momento em exercício, chamando uma secretária de saúde de palavras de baixo calão, como ele acabou de dizer. Então, assim, isso só reforça a minha intuição e minha ideia de que não estão preparados para assumir o cargo da mesa diretora, os que assim procedem. E é triste, é lamentável, as pessoas, muita gente sabe que nós temos um regimento a seguir, nós precisamos estar atentos a todas as nossas colocações, e a Câmara, a Casa Legislativa, infelizmente, passa por um momento muito ruim, onde existe uma parcialidade clara, concreta, uma vez que foi visto claramente que a presidente sai da condição de presidente, vá para o outro assumir, o outro não tem respeito com as autoridades, né? Inclusive citou que a secretária de saúde é uma cara de pau, num encontro, num exercício da presidência dessa Casa Legislativa, e a presidente demora de 10, assim, a então variadora, de 10 a 15 minutos para, digamos assim, para falar e aceitar algumas situações que são... Fala exatamente desse tempo, você é a favor de que aumente o tempo do variador na tribuna? Com certeza, nós temos um regimento aqui dentro, que concede ao variador 30 minutos, mas a presidente tem se mantido, através de um acordo que foi feito entre nós, para que esse tempo seja diminuído, mas o que está acontecendo aqui é a negativa do tempo que o variador tem. Se eu, como variadora eleita pelo povo, eu quero que o regimento seja cumprido, que esqueça acordos menores de nosso regimento, é o que tem que ser constado, tem que ser, de fato, nesta Casa tem que ser... Com relação à mudança do horário, qual seria o horário? O horário, o variador, assim, erradamente, o variador Magão, né, erradamente fez uma colocação em relação à audiência pública, onde ele estava usando a tribuna e, segundo ele, fazendo um alerta às pessoas que estariam aqui, onde ele dizia que todas as pessoas que estavam aqui seriam funcionários do município e, por isso, estavam participando. Mas esquece o poder que ele tem, né, como legislador e a obrigação que ele tem de participar dessas audiências públicas. Uma vez que ele quer que o cidadão não venha compartilhar, que a audiência pública é um momento de suma importância, mas o variador é completamente alheio a todas essas questões. Eu falei também com relação ao horário da sessão, você também defende essa mudança, né? A mudança de horário à noite. Já que o variador acusa as pessoas que vêm aqui e estão burlando o seu horário de trabalho, ele quis dizer que as pessoas estão deixando seus postos de trabalho. Qual seria o horário de hora da sessão? Para vir à noite. Sem sombra de dúvida, acredito que às 17h, às 19h. O mesmo horário de segunda-feira? Todas as segunda-feiras, às 19h, para que as pessoas venham, de fato, conhecer nosso trabalho e que vejam a desenvoltura de cada variador. Não fala em discurso, mas em ações, certo? A gente é agredida verbalmente por alguns vereadores. Vereador por imunidade parlamentar, chama o outro colega de ladrão, entendeu? Como eu acabei de ser chamada pelo vereador Raimundo Filho. Creio eu que ele deve estar antenado em relação a tudo isso, entendeu? A gente, uma denúncia maldosa dessa precisa ser investigada. Eu aconselho o vereador a procurar o Ministério Público, formalizar a denúncia, porque ficar só falando, sem ter provas de nada, de absolutamente nada, isso vai se voltar contra ele. Então, assim, o Ministério Público está aí para fazer todo esse processo e eu aconselho o vereador a procurar, já que o vereador usa a sua imunidade parlamentar para atacar os colegas e não trabalhar, porque esta casa não tem quase zero de anexo do vereador em relação ao trabalho que é desenvolvido em prol da população patoese. Então, o que resta é realmente agredir, porque fazer projeto está mais trabalho. Agressão é uma coisa que se faz com mais facilidade. Mas eu gostaria que o vereador procurasse os meios legais e que comprovasse essa denúncia absurda que o vereador não faz outra coisa. E o que ele está sendo pago para fazer aqui é trabalho. Isto ele não conseguiu comprovar ainda. O vereador Fernandinho defende uma CPI. Isso. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que cada vereador tem sua postura e que todos nós precisamos... Você vê com relação a uma licitação? Ele não foi muito claro, mas eu acredito que com todo o posicionamento que ele teve hoje e amanhã ele já disse que ia pedir a abertura desta CPI, que na verdade ele não foi muito claro, mas eu acredito que ele será. Esta casa tem um apoio jurídico, digamos assim, infelizmente não totalmente imparcial, pelo que eu vi, mas porque também já tentei marcar um apoio, uma conversa com o jurídico daqui e ainda não tive êxito, uma vez que esse apoio jurídico também pode ser estendido e deve ser aos vereadores. Então a gente precisa trabalhar mais de uma forma direta, concreta, mas fazendo valer o regimento desta casa, que é o documento que rege toda esta casa. Então nós precisamos não ter esta mesa diretora como individualidade e possessividade, mas sim uma casa do povo, onde todos têm o mesmo direito e que a gente possa trabalhar em prol do povo, não exatamente da minoria, das individualidades. Então nós precisamos sim mudar muita coisa aqui e aqui eu faço um apelo novamente para a presidente desta casa, para que o regimento interno seja cumprido, que criemos aqui a comissão de ética, fundadas de vereador altamente despreocupado e que de fato tenta destruir uma imagem pessoal, uma imagem de trabalho de uma vereadora e sim que ele realmente possa estar trabalhando em prol da população patoense. Eu estou muito, eu tenho muita liberdade, Henrique, para falar em relação ao trabalho, porque eu tenho um serviço prestado. Então eu coloco a minha pasta à disposição. Inclusive, Ana, hoje você fez um balanço da sua atuação, né? Quantos projetos seus foram aprovados nesse semestre? Nesse semestre foram 11, 14 proposições, são 11 projetos e 3 indicações. E os projetos que foram aprovados, alguns projetos já em pleno funcionamento, aliás, plena atuação, eu mesmo vou lá, eu mesmo cobro, eu vou atrás, eu não posso usar esse discurso vazio de dizer, como eu acabei de ouvir, de dizer que não faz projeto porque os projetos não são colocados em prática. é função do vereador. Alguns lembram de algum projeto que estão sendo já, já estão sendo funcionando? Eu acredito que você até acompanha pelo fato de ser uma imprensa imparcial, né? Então, aqui faltou a... é academia, isso, perdão. É arte e cultura, onde você, eu já acredito que algumas ações nesse sentido, então tudo está levando a crer que logo, logo a gente inaugure tudo isso. Eu falo a gente enquanto morador de São João dos Padres, né? E estou acompanhando de perto alguns outros projetos que estão em plena atividade, outros que estão em tramitação. Implantação, né? Porque a gente precisa respeitar o protocolo desta casa, onde você viu que semana passada eu apresentei mais dois projetos, mas precisaria de um tempo de 15 dias e depois vai para as comissões, avaliação e segue todos os trâmites legais. Sancionados pela prefeita e que já estão em pleno vigor. Outros a gente está cobrando da própria população. Alguns projetos dependem muito de algumas pessoas, de alguns empresários, como por exemplo o símbolo do autismo ser colocado nas placas preferenciais, nos bancos, lotéricas, farmácia, dando total liberdade para que essas pessoas possam ter um atendimento diferenciado até pelo tempo. Então, assim, nossos projetos estão na parte, todas as justificativas foram feitas por mim e eu tenho plena convicção que é dessa forma que se trabalha. Não é atacando os amigos, não é atacando ninguém, eu só me respaldo, na verdade. Inclusive, a colocação que eu fiz em relação à subtração, em relação ao vereador dentro do hospital regional, seu posto de trabalho, existe uma prova concreta no hospital regional, um documento que comprova essa subtração. Então, eu não estou aqui infundada. Você fez a denúncia contra o vereador Raimundo Filho, né? E ele não aceitou. Mas, eu creio eu que o próprio Conselho Regional de Enfermagem vai receber a denúncia. Vou fazer também no Ministério Público e pedir que seja feita uma sindicância, uma vez que ele colocou todos os profissionais que, segundo ele, fazem as mesmas coisas que ele faz, que eu não acredito. Conheço o hospital regional, conheço o trabalho das pessoas de lá e ele, numa tentativa enlouquecida de desviar o assunto, me agride, como sempre, usando a tribuna para usar da sua imunidade parlamentar. Mas eu faço um desafio ao vereador que prove todas as acusações, inclusive que ele está dizendo que eu estou desviando o recurso, até porque ele não tem conhecimento de protocolos, porque se ele soubesse que eu não sou ordenador de despesas, sou uma simples funcionária e se fosse ordenador de despesas, jamais o faria. Então, eu espero que o vereador tenha coragem, se é que ele tem, de ir até o Ministério Público fazer essa acusação. Eu estou aguardando, porque a dele eu farei. Eu jamais admitiria que o vereador usasse o desespero em tribuna para ofender uma parlamentar, assim como ele, eu também sou. Sou eleita pelo povo e estou no meu mandato com todos os direitos e as prerrogativas que ele também tem. Então, nós precisamos falar para a população patoense o que é verdade. Essa tentativa enlouquecida de nos acusar na vida pessoal do trabalho, eu acredito que o vereador, eu desafio ele de procurar o Ministério Público e fazer, porque do contrário, quem fará sou eu. Ele está usando a imunidade parlamentar e eu acho isso uma tamanha irresponsabilidade. Ana, obrigado pela entrevista. Hoje eu estou sempre disponível. Então, duas sessões agora de recesso e volta. Isso. No mês de agosto, voltaremos trabalhando novamente, deixando as picuinhas mais trabalhando. E é para isso que essa casa está aberta. Para todos que quiserem conhecer nosso trabalho, venham até aqui, peçam as pastas dos vereadores que vocês verão realmente quem realmente trabalha. Portanto, o Rádio Sertão Web é ao vivo aqui no encerramento desta sessão, que encerra aí esse primeiro semestre. Voltando, portanto, como disse a vereadora Ana Paula, daqui a duas semanas. Enquim Sampaio para a Rádio Sertão Web. Rádio Sertão Web. Tudo bem, vereadora? Tudo bem. A vereadora Ana Paula. A vereadora Ana Paula está no início da sessão. Ana Paula, última sessão antes do recesso, né? Sim. É uma comparação que você faz da sua atuação nesses seis primeiros meses aí? É uma comparação de trabalho, de fato, né? Não de sensacionalismo, como alguns. Então, eu acredito que o povo pode ser... Porque balburdear na tribuna, fazer referência de baixo calão às autoridades, inclusive ao secretário, como foi feito o próprio presidente da casa, num momento em exercício, chamando uma secretária de saúde, de palavras baixo calão, como ele acabou de dizer. Então, assim, isso só reforça a minha intuição e minha ideia de que não estão preparados para assumir o cargo da mesa diretora, os que assim procedem. E é triste, é lamentável. As pessoas, muita gente sabe que nós temos um regimento a seguir. Nós precisamos estar atentos a todas as nossas colocações. E a Câmara, a Casa Legislativa, infelizmente, passa por um momento muito ruim, onde existe uma parcialidade clara, concreta, uma vez que foi visto claramente que a presidente sai da condição de presidente, para o outro assumir, o outro não tem respeito com as autoridades, né? Inclusive citou que a Secretaria de Saúde é uma cara de pau num encontro, num exercício da presidência dessa Casa Legislativa. E a presidente demora de 10, assim, a então variadora, de 10 a 15 minutos para, digamos assim, para falar e aceitar algumas situações que são... Fala exatamente desse tempo. Você é a favor de que aumente o tempo do variador na tribuna? Com certeza. Nós temos um regimento aqui dentro que concede ao variador 30 minutos, mas a presidente tem se mantido, através de um acordo que foi feito entre nós, para que esse tempo seja diminuído. Mas o que está acontecendo aqui é a negativa do tempo que o variador tem. Se eu, como variadora, eleito pelo povo, eu quero que o regimento seja cumprido, que esqueça acordos menores, que nosso regimento é o que tem que ser constado, tem que ser, de fato, nesta Casa tem que ser... Com relação à mudança do horário, qual seria o horário? O horário, o variador, assim, erradamente, o variador Magão, né, erradamente fez uma colocação em relação à audiência pública, onde ele estava usando a tribuna e, segundo ele, fazendo um alerta às pessoas que estariam aqui, onde ele dizia que todas as pessoas que estavam aqui seriam funcionários do município e, por isso, estavam participando. Mas esquece o poder que ele tem, né, como legislador e a obrigação que ele tem de participar dessas audiências públicas. Uma vez que ele quer que o cidadão não venha compartilhar, que a audiência pública é um momento de suma importância, mas o variador é completamente alheio a todas essas questões. Eu falei também com relação ao horário da sessão, você também defende essa mudança, não é isso? A mudança de horário à noite. Já que o variador acusa as pessoas que vêm aqui e estão burlando o seu horário de trabalho, ele quis dizer que as pessoas estão deixando os seus postos de trabalho para vir à noite. Sem sombra de dúvida, acredito que às 17h, às 19h, toda segunda-feira, às 19h, para que as pessoas venham, de fato, conhecer nosso trabalho e que vejam a desenvoltura de cada variador. Não fala em discurso, mas em ações, certo? A gente é agredida verbalmente por alguns variadores. O variador, por imunidade parlamentar, chama o outro colega de ladrão. Entendeu? Como eu acabei de ser chamada pelo variador Raimundo Filho. Creio eu que ele deve estar antenado em relação a tudo isso. Entendeu? A gente, uma denúncia maldosa dessa precisa ser investigada. Eu aconselho o variador a procurar o Ministério Público formalizar a denúncia, porque ficar só falando, sem ter provas de nada, de absolutamente nada, isso vai se voltar contra ele. Então, assim, o Ministério Público está aí para fazer todo esse processo e eu aconselho o variador a procurar, já que o variador usa a sua imunidade parlamentar para atacar os colegas e não trabalhar, porque esta casa não tem quase zero de anexo do variador em relação ao trabalho que é desenvolvido em prol da população patoense. Então, o que resta é realmente agredir, porque fazer projeto está mais trabalho. Agressão é uma coisa que se faz com mais facilidade. Mas eu gostaria que o variador procurasse os meios legais e que comprovasse essa denúncia absurda que o variador não faz outra coisa. E o que ele está sendo pago para fazer aqui é trabalho. Isto ele não conseguiu comprovar ainda. O variador Fernandinho defende aí uma CPI. Isso. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que cada variador tem sua postura e que todos nós precisamos... Essa CPI com relação a uma licitação? Ele não foi muito claro, mas eu acredito que com todo o posicionamento que ele teve hoje e amanhã ele já disse que ia pedir a abertura desta CPI, que na verdade ele não foi muito claro, mas eu acredito que ele será. Esta casa tem um apoio jurídico, digamos assim, infelizmente não totalmente imparcial, pelo que eu vi, mas porque já também já tentei marcar um apoio, uma conversa com o jurídico, daqui ainda não tive êxito, né? Uma vez que esse apoio jurídico também ele pode ser estendido e deve ser aos vereadores. Então a gente precisa trabalhar mais de uma forma direta, concreta, mas fazendo valer o regimento desta casa, que é o documento que rege toda esta casa. Então nós precisamos não ter esta mesa diretora como individualidade e possessividade, mas sim uma casa do povo, onde todos têm o mesmo direito e que a gente possa trabalhar em prol do povo, não exatamente da minoria e das individualidades. Então nós precisamos sim mudar muita coisa aqui e aqui eu faço um apelo novamente para a presidente desta casa para que o regimento interno seja cumprido, que criemos aqui a comissão de ética, fundados de vereador altamente despreocupado e que de fato tenta destruir uma imagem pessoal, uma imagem de trabalho de uma vereadora e sim que ele realmente possa estar trabalhando em prol da população patoense. Eu tenho muita liberdade, Henrique, para falar em relação ao trabalho, porque eu tenho um serviço prestado. Então eu coloco a minha pasta à disposição. Inclusive, Ana, hoje você fez um balanço da sua atuação, né? Quantos projetos seus foram aprovados nesse semestre? Nesse semestre foram 11, 14 proposições. São 11 projetos e 3 indicações. E os projetos que foram aprovados, alguns projetos já em pleno funcionamento, aliás, plena atuação, eu mesmo vou lá, eu mesmo cobro, eu vou atrás, eu não posso usar esse discurso vazio de dizer, como eu acabei de ouvir, de dizer que não faz projeto porque os projetos não são colocados em prática. É função do vereador. Alguns lembram de algum projeto que estão sendo já... Já, já estão em pleno funcionamento. Eu acredito que você até acompanha pelo fato de ser uma imprensa imparcial, né? Então, aqui faltou a... É academia, isso, perdão. É arte e cultura, onde você já... Acredito que algumas ações nesse sentido, então, tudo está levando a crer que logo, logo a gente inaugure tudo isso. Eu falo a gente enquanto morador de São João dos Padres, né? E estou acompanhando de perto alguns outros projetos que estão em plena atividade, outros que estão em tramitação. Implantação, né? Porque a gente precisa respeitar o protocolo desta casa, onde você viu que semana passada eu apresentei mais dois projetos, mas precisaria de um tempo de 15 dias e depois vai para as comissões, avaliação e segue todos os trâmites legais. Sancionados pela prefeita e que já estão em pleno vigor. Outros a gente está cobrando da própria população. Alguns projetos dependem muito de algumas pessoas, de alguns empresários, como, por exemplo, o símbolo do autismo ser colocado nas placas preferenciais, nos bancos, lotéricas, farmácia, dando total liberdade para que essas pessoas possam ter um atendimento diferenciado até pelo tempo. Então, assim, nossos projetos estão na parte, todas as justificativas foram feitas por mim e eu tenho plena convicção que é dessa forma que se trabalha. Não é atacando os amigos, não é atacando ninguém, eu só me respaldo, na verdade. Inclusive, a colocação que eu fiz em relação à subtração, em relação ao vereador dentro do hospital regional, seu posto de trabalho, existe uma prova concreta no hospital regional, um documento que comprova essa subtração. Então, eu não estou aqui infundada. Você fez a denúncia contra o vereador Raimundo Filho, né? E ele não aceitou. Mas, eu creio eu que o próprio Conselho Regional de Enfermagem vai receber a denúncia. Vou fazer também no Ministério Público e pedir que seja feita uma sindicância, uma vez que ele colocou todos os profissionais que, segundo ele, fazem a mesma coisa que ele faz, que eu não acredito. Conheço o hospital regional, conheço o trabalho das pessoas de lá e ele, numa tentativa enlouquecida de desviar o assunto, me agride, como sempre, usando a tribuna para usar da sua imunidade parlamentar. Mas, eu faço um desafio ao vereador que prove todas as acusações, inclusive que ele está dizendo que eu estou dizendo o recurso, até porque ele não tem conhecimento de protocolos. Porque, se ele soubesse que eu não sou ordenador de despesas, sou uma simples funcionária, e, se fosse ordenador de despesas, jamais o faria. Então, eu espero que o vereador tenha coragem, se é que ele tem, de ir até o Ministério Público fazer essa acusação. Eu estou aguardando porque a dele eu farei. Eu jamais admitiria que um vereador usasse o desespero em tribuna para ofender uma parlamentar, assim como ele, eu também sou. Sou eleita pelo povo e estou no meu mandato com todos os direitos e as prerrogativas que ele também tem. Então, nós precisamos falar para a população patroa isso que é verdade. Essa tentativa enlouquecida de nos acusar na vida pessoal e do trabalho, eu acredito que o vereador, eu desafio ele de procurar o Ministério Público e fazer. Porque, do contrário, quem fará sou eu. Ele está usando a imunidade parlamentar e eu acho isso uma tamanha irresponsabilidade. Ana, obrigado pela entrevista. Hoje eu estou sempre disponível. Então, duas sessões agora de recesso e volta. Isso. No mês de agosto. Voltaremos trabalhando novamente, deixando as picuinhas mais trabalhando. E é para isso que essa casa está aberta. Para todos que quiserem conhecer nosso trabalho, venham até aqui, peçam as partes dos vereadores que vocês verão realmente quem realmente trabalha. Portanto, o Rádio Sertão Web é ao vivo aqui no encerramento desta sessão, que encerra aí esse primeiro semestre. Voltando, portanto, como disse a vereadora Ana Paula, daqui a duas semanas. Henrique Sampaio para a Rádio Sertão Web.